Música Bom, atendendo o pedido do nosso amigo aqui, o Amado, e a família dele, que já são também acostumados com a Catira, a tradição do interior, né? Assim, então a gente vai fazer uma apresentação, porque a gente tem o grupo de Catira, são minhas três netas, o Joãozinho, que é neto do Mirto, meu padrinho Lazo, o Jair, que é o nosso paizão, então é a família, eu e meu esposo, e ficou minha filha, ela que é a mãe das três crianças também que não veio, e a gente sai, por esse mundão de meu Deus, apresentar a nossa tradição, a nossa história dos nossos bisavós, tataravós e daí pra cá. Já tem mais de 100 anos na nossa família, e essa é a sexta geração dos nossos Catira, as crianças, então não é de hoje que a gente está segurando essa bandeira e tentando levar cada vez mais pra frente, que é difícil. Porque tem que ser meio birrento mesmo pra manter a tradição, porque é com o esforço e a vontade de cada um dos componentes do grupo, né? Você quer explicar como é que funciona o Catira ou não? É só vendo o que vai entender, como que é? É, o Catira é assim, é uma diversão. O São Gonçalo é uma religião, e o Catirja é uma diversão. Porque dentro da igreja, que nós também somos acostumados a entrar na hora da missa, na hora que leva a Bíblia pro altar, daí é diferente, já é com a cantoria, o Cântico já é da igreja, da religião. Agora fora da igreja, já é uma diversão, porque é cantado ou recortado ou modo de viola. Então o Catira também é religioso, dentro da igreja é religioso. Tá certo. Vamos lá então? Quando eu vou cantar um recortado, jogo da Douradinha, que é gravação de Vieira, Vieirinha, né? Tá mais fácil pra pensar. A Cântico já é uma diversão, porque é uma diversão, porque é uma diversão. A Cântico já é uma diversão, porque é uma diversão. A Cântico já é uma diversão, porque é uma diversão. A escura de uma combinação Quatro coisas neste mundo Em seu coração por mim A nossa planta está feita A escura de uma combinação A escura de uma combinação A escura de uma combinação E a mulher subindo, dormindo na frente A mulher subindo, dormindo na frente Ele vai, vamos ver Vai? Vai? Aplausos 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 Viva essa garotada que dá um banho de muita gente grande hoje em dia, né gente? E cada vez vai ficar melhor, porque já tá bom demais. Obrigado, Dorita Rafael. Ô Zé, que tanto por isso? Não vai, não vai. Viva esse encontro em dezembro, até hoje eu me lembro, nós fomos no Carteirão. Foi lá no bairro do Carto, canta em baixo e canta em alto, com muita satisfação. Como parte da festança, o mato, o prato e a pragança, com viola e violão. Jovem e o bander, cantaram mesmo com fé, quando ele batia o pé, parecia um trovão. Lá eu fiquei conhecendo o amigo Chico Coelho, pioneiro de tradição. O nosso amigo Testeiro, mandou nós jantar de velo, pra depois ir pro salão. A comida estava boa, tinha carne de leitoa, tinha frango e macarrão. Comi um pouco de tudo, fiquei até barrigudo, comi arroz e feijão. Pra tudo ficar mais quente, e para animar a gente, o misto de água ardente, completou a refeição. Hoje é noite de Natal, nosso dedo principal, é fazer meu oração. Pai, amém, nem no Jesus, nem com amor e luz, muita paz no coração. Pro nosso amigo Testeiro, pedimos lá pra doer na terra, mais sua bênção. E com o pensamento forte, e logo após a morte, vai a sua proteção. Já era de madrugada, nós reunimos a moçada, e fomos lá pro salão. O Antônio na viola, cantava de uma vitrola, e o fandango ficou bom. Zé Fernandes ajudava, e o Pedro rebezava numa bonita união. Muito contente eu fiquei, porque eu também cantei com as filhas de meu irmão. Nos minutos de radeiro, o nosso amigo Testeiro, por estar na outra ocasião. Você já esqueceu meu benzinho, do tempinho que nós dois se amava. Imaginava bem nosso destino, repetindo, você se lembrava. É um prazer esquecer do serpote, dos pagode que nós frequentava. Meu prazer era estar bem chegando, e você me arroqueando, era quanto bastava. Bem logo que a noite escurecia, a voz sabia que logo eu chegava. Pra poder pegar no totega, das colegas você se apartava. Contraria das suas coleginhas, tão sozinha você me esperava. Não se encontre a uma perda e segredo, que ajuda no dedo da mão se estalar. Se por sorte eu não fosse na festa, era esta a pressão que me dava. Acordado no quarto eu te via, se eu dormia contigo eu sonhava. O teu nome no meu travesseiro, é o letreiro que me consolava. Comparando a sua fé, sorrisonha e a letra da fronha, tô triste eu beijava. Eu entrei no salão dolo em flor, o meus olhos já te perfurava. O teu rosto é tão coradinho, no caminho da sala me estava. O teu sorriso por ser carinhoso, foi beijoso da lima aliciada. Como as ondas se encontram no mar, tão bem nas olhadas o satã se encontrava. Amém. Se inscreva no canal.